Olá, crianças, tudo bem? Vamos para uma sala de matemática de número 43. Nós vamos continuar falando sobre as propriedades da multiplicação. Lembra? Aquelas características próprias da multiplicação? Então, nós já falamos da comutativa, propriedade comutativa, e falamos do elemento neutro da multiplicação. E hoje nós vamos falar sobre a propriedade da multiplicação associativa. Que é a mesma coisa que associar. Então, peguem o livro 4 de vocês, abram na página 111, lápis e borracha, e vamos lá. Essa atividade é a atividade de número 63. A nossa aula hoje vai ser da 111 a 114, ok? Bom, essa aí é a Helena. Ela é muito cuidadosa com seus dentes. E ela faz, por dia, cinco escovações. Então, ela foi parar para pensar nessa quantidade de vezes que ela escova o dente por dia. E resolveu calcular quanto seria, quantas vezes ela escova o dente a partir disso, a partir dessa quantidade diária. Quantas vezes por mês, ou num conjunto de quatro semanas, ela escova os seus dentes. Então, ela resolveu fazer uma expressão. São cinco vezes por dia, sete dias na semana, quatro semanas. E ela resolveu calcular assim para descobrir. Cinco vezes sete, vezes quatro. Cinco vezes ao dia, sete dias. Quatro semanas de sete dias, porque uma semana tem sete dias. E aí ela fez, como a gente já está acostumado a fazer a expressão, moleza. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Trinta e cinco repete o vezes quatro. Cento e quarenta vezes ela escova. Cento e quarenta vezes por mês. E você? Quantas vezes você escova os dentes por mês? Você já fez esse cálculo? Pensa aí. Quantas vezes por dia? Quantos dias por semana? E em um mês ou em quatro semanas? Porque geralmente um mês tem quatro, de quatro a cinco semanas. Bom, mas ela poderia fazer um raciocínio diferente. Ela poderia multiplicar os dois fatores, os dois últimos fatores. Faria assim, olha. Cinco vezes, repetiria, né? Ou primeiros, primeiros. Aí multiplicaria os dias, né? Quantos dias pela quantidade de semanas? Sete vezes quatro, vinte e oito dias. E aí sim faria cinco vezes vinte e oito dias, cento e quarenta escovações. Aqui ela multiplicou cinco escovações por sete dias. Cinco vezes sete, trinta e cinco vezes em uma semana. Depois em quatro semanas, cento e quarenta. Ok? Bom, o resultado foi o mesmo. Mesmo ela fazendo, multiplicando as duas primeiras parcelas ou as duas últimas em primeiro. Então, essa é a propriedade associativa. A propriedade associativa garante que em uma multiplicação podemos associar os fatores da multiplicação de maneiras diferentes, que o produto será sempre o mesmo. Então, multiplicando os primeiros ou multiplicando primeiros os últimos fatores, o resultado vai ser o mesmo. Geralmente, usamos o parênteses para indicar qual a multiplicação queremos efetuar primeiro. No exemplo anterior, temos cinco vezes sete e vezes quatro. Então, se eu vou fazer essa primeiro, eu coloco parênteses. Ou cinco vezes sete vezes quatro, quero fazer o sete vezes quatro primeiro, vou colocar o parênteses. Sempre, os parênteses sempre envolvendo ali, marcando a operação, a multiplicação que você vai fazer primeiro. Isso numa expressão que tenha as multiplicações. Em qual outra operação matemática a propriedade associativa é utilizada? Vocês lembram que a gente pode juntar também as parcelas? Na adição, por exemplo, seis mais três mais dois, que é igual a seis mais três mais dois entre parênteses. Significa que vai fazer essa primeiro e aqui significa que vai fazer essa operação primeiro. Vocês lembram dessa propriedade da adição, também associativa? Também tem lá. Se não lembra, pega o livro lá, três, e dá uma relembrada. Mas é a mesma coisa. A propriedade associativa pode ser usada para qualquer quantidade de fatores. Pensando nessa ideia, veja com atenção como o Henrique resolveu uma expressão apenas com multiplicações. E aí a gente vai fazer juntos, tia Georgia, com vocês. Vamos lá. Olha aqui a expressão só multiplicação. Oito vezes cinco, vezes cinco, vezes dois. Ele juntou essas duas, associou cinco vezes cinco e associou cinco vezes dois. Lembra que a gente fez isso lá na adição? Mesma coisa. E aí ele fez cinco vezes cinco, quarenta. Repete o número, o sinal de multiplicação. Cinco vezes dois, dez. Então ficou quarenta, que é o resultado dessa aqui, vezes o resultado dessa, dez. Quarenta vezes dez. A gente já aprendeu a multiplicar números que terminam com zero. Quatro vezes um, quatro. Acrescenta os dois zeros, quatrocentos. Muito bem. Tente encontrar uma razão que explique a forma como o Henrique usou a propriedade associativa na expressão. Ele associou cinco vezes oito e deu quarenta. É uma dezena exata. No final acabou facilitando. Aqui também, cinco vezes dois, dez. Outra dezena exata. Quatro dezenas mais uma dezena. Então facilitou o resultado final. Olha aqui, ele procurou pares de fatores que se multiplicam mais facilmente. Inclusive gerando dezenas exatas como produto. Foi o que ele fez. Você pode responder com as suas palavras. Ele juntou ou ele associou os números em que as multiplicações fossem mais fáceis. Isso, inclusive, gerasse o produto aí de dezenas exatas. Agora vamos fazer o número três da página 113? Faça uso da propriedade associativa. A gente foi para outra página e a gente já já nem falou, né? A gente já está na 113. Faça uso da propriedade associativa. E resolva cada expressão dos dois modos diferentes. Ou seja, você vai associar os primeiros fatores. E no segundo modo você vai começar associando os dois últimos fatores. Então vamos lá? Olha aqui. Vamos associar os dois primeiros. Oito vezes cinco. Muito fácil. Quarenta. E a gente repete o final. Quarenta vezes seis. Quanto dá? É só fazer quatro vezes seis. Vinte e quatro mais um zero. Duzentos e quarenta. Agora a gente vai fazer o modo dois. Ou seja, associar os dois últimos fatores. Oito vezes. Cinco vezes seis. Vamos fazer o cinco vezes seis primeiro. Quanto é cinco vezes seis? Trinta. E a gente repete o início. Oito vezes trinta. Oito vezes três. Vinte e quatro. Mais o zerinho aqui. Duzentos e quarenta. Percebam que a resposta foi a mesma. Igual nas duas maneiras de resolver essa expressão. Vamos resolver essa? Se quiser dar o stop, uma pausa. Tenta fazer e depois a gente volta. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro modo. Sete vezes dois. Eu vou fazer essa primeiro. Sete vezes dois. Quatorze. Repito. Vezes cinco. Quatorze vezes cinco. Quatorze vezes cinco. Quanto dá? Fizeram aí? Aí você vai ter que armar para fazer cinco vezes quatro. Depois cinco vezes um. Ok? Cinco vezes quatro. Vinte. Fica zero. Vão dois. Cinco vezes um. Cinco. Mais dois. Sete. Setenta. Vamos fazer aqui. Agora eu vou resolver a de trás. Primeiro eu vou começar pelos últimos fatores. Duas vezes cinco. Dez. Sete vezes dez. Sete vezes dez. Sete vezes um. Sete. Mais zero. Setenta. Qual foi o mais fácil? Esse aqui foi muito mais fácil. Porque no final você só fez o sete vezes um. Foi uma desenha exata. Terminada com zero. Bom, número quatro. Ainda na página 113 lá embaixo. Às vezes mais de uma propriedade pode ser aplicada em um cálculo. Veja um exemplo com atenção e depois responda o que se pede. Olha só esse exemplo. Cinco vezes sete. Vezes dois. Dois vezes oito. Cinco vezes dois. Vezes sete. Vezes oito. Perceberam que os números foram trocados de lugar? Lembra qual é essa propriedade? Quando a gente troca os fatores? Aí ficou cinco vezes dois, que é igual a dez. Sete vezes oito, que é igual a cinquenta e seis. Dez vezes cinquenta e seis. Faz um vezes cinquenta e seis. Cinquenta e seis. E acrescenta o zero quinhentos e sessenta. Qual a propriedade foi aplicada da primeira para a segunda linha? Quando a gente mudou de posição? Comutativa. Pois os fatores sete e dois trocaram de posição. Lembra dessa propriedade? Letra B. Qual propriedade foi usada na terceira linha? Nessa aqui. Foi a associativa. A gente formou ali pares que se multiplicavam com mais facilidade. Olha ali. A propriedade associativa. Pois os parênteses indicam quais fatores foram agrupados para multiplicar. Ok? E agora vocês vão ficar com o exercício pós-video aula da página cento e quatorze. É a número cinco, que é uma múltipla escolha. Tá? E aí você vai ter que resolver uma expressãozinha para responder. E a número seis também são duas expressões dessas aí moleza para vocês resolverem utilizando a propriedade associativa que a gente aprendeu agora. Tá bom? Que a gente viu hoje. Então, usando parênteses no par de multiplicação que você vai fazer primeiro. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula de número 44. Que a gente vai ver outra propriedade. Tchau. 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 Obrigado.